O Goya apreendeu quatro menores por prática de arrastão no shopping de Piracicaba. Eu estou aqui com uma vítima que vai contar pra gente como que foi esse arrastão. Conta pra gente o que aconteceu, como que aconteceu tudo isso. A gente estava saindo do serviço, quando a gente estava vindo na esquina eles estavam vindo de frente com a gente. Só que como a gente estava sem mochila, eles passaram por trás e foram atrás do outro mocinho que estava atrás. Aí eles começaram a bater no mocinho e pegaram as coisas do mocinho. E nisso eu via ela vindo, só que tinha bastante gente vindo e eles começaram a roubar seguido. Aí a menina que estava junto comigo começou a gritar e eles vêm pra cima da gente. Quando ele veio pra cima da gente eu saí correndo e eu vi a polícia, eu comecei a gritar pra polícia e fui atrás da polícia pra ir atrás deles. Só que aí nisso tudo eles já tinham roubado umas cinco pessoas já. E foram mais de quatro, como que foi? Eles estavam em seis, eles estavam em seis mas só pegaram quatro. Então o dois conseguiu fugir? Dois conseguiu fugir. E foi em que lugar ali próximo ao shopping? Ah, tem o... é uma rua que fala assim que é a rua do rolê. Ela é sem saída. Isso é a entrada, é a que mais é a entrada principal agora do shopping, entendeu? Você entra assim como se você fosse indo pra Marisa, é naquele estacionamento ali fora. É um lugar já conhecido por rolê, onde o pessoal fica ali e eles já costumam roubar, né? Direto. Antes era só de sexta-feira, agora tá sendo direto. E não é a primeira, não é a segunda vez que acontece isso, a gente avisa, a gente chama reforço e sempre tá assim. Só que não é dez horas que a gente espera, entendeu? Porque dez horas eles já roubaram metade do povo. Então assim, se você sai umas oito horas do serviço, você sai dali e você já tá sendo roubado. Só que eles só não roubam, eles batem na gente, entendeu? Eles batem, eles veem que você tá sem nada, eles abusam de você. Se for mulher sozinha, ele passa a mão no seu corpo inteiro. Eles fecham você numa rodinha e passam a mão no seu corpo inteiro. Eu sei disso porque minha colega foi assaltada ali e ela chorou falando pra eles que não tinha nada. E eles continuaram passando a mão no corpo dela. Não levaram nada, só passaram a mão no corpo dela. Então, além de tudo, eles abusam das mulheres? Eles abusam. Não sei se é porque eles estão drogados, não sei o que acontece, na hora eles abusam até da pessoa. Então não vem de hoje eles praticando esses crimes, né? Não, já faz um bom tempo. Um bom tempo agora, assim, do tempo que eles estão começando a assaltar ali, e estão vendo que tá sendo mais fácil por causa da reforma, tá tendo mais movimento, né? Aí eles roubam. E geralmente é o pessoal que trabalha lá ou eles não escolhem? O que vim, eles roubam? Não escolhem, mas o principal é quem trabalha. Porque eles sabem que vai sair com as coisas lá de dentro. Principalmente no VAR, eles acham que vai sair com bastante dinheiro. Aí eles vão lá e roubam. Estou aqui com mais uma vítima. Você também foi atacada por essa gangue do Arrastão? Sim, foi muito atacada. Conta pra gente como que foi. Nossa, foi bem tenso, né? Porque, tipo, eu tava saindo do shopping, daí veio um, assim, de encontro comigo. Na hora que eu erguei a cabeça, eu falei, putz, tomei, né? Porque dava pra ver a cara da pessoa, o estilo que a pessoa era, né? Daí ele falou assim, passa o celular. Eu reagi. Eu peguei meu celular, segurei meu celular, apanhei com meu celular na mão. Falei assim, que passa o celular, o quê, moleque? Peguei, assim, segurei meu celular. Daí ele falou, negada. Daí veio a rempa. Tomei um couro. E eles estavam armados? Sim. Tavam. O moleque falou, tá vendo isso aqui? Com a arma, assim, na mão. Ou você dá ou você morre. Que foi assim, machucou meu peito, ó. Machucou meu peito, machucou minhas costas, machucou aqui, ó. Então, eles te agrediram e com arma também? Sim. Você trabalha no shopping? Trabalho no shopping, tava saindo do serviço agora. Então, você trabalhou hoje praticamente o dia inteiro pra no final da tarde ser assaltada? Pra pegar em meu celular, que eu nem terminei de pagar ainda. E aí, eu vou te dar. Bem-vindo. E aí, eu vou te dar. E aí, eu vou te dar.